Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, voltei na casa assombrada pra ver se ela estava de pé Porque da última vez que eu e a Thaís veio nessa casa A casa parecia que estava caindo, cara E eu estou bem aqui de frente com ela A casa ainda está de pé Vou mostrar aqui pra vocês verem Olha a casa, galera Quem lembra dessa casa? Vão se recordar agora Tem uma piscina enorme ali embaixo Tem duas na verdade Uma um pouco menor e uma enorme Da última vez que eu e a Thaís veio aqui A gente tentou uma comunicação pelo Spirit Box E conseguimos um contato com uma mulher, uma senhora Não conseguimos muito contato Foi bem difícil a comunicação Mas descobrimos que tem um espírito de uma senhora aqui nessa casa De uma mulher Eu estou vindo aqui ver como está de dia O mato está muito grande Porque eu vou estar chamando a Thaís E vou estar vindo aqui pra tentar fazer mais uma investigação Pra tentar descobrir mais sobre essa casa Sobre essa história O porquê que essa casa foi abandonada Com aquela piscina enorme O porquê que não construíram outra casa Reformaram aquela piscina Então a gente vai tentar descobrir tudo O que aconteceu com essa casa Porque tinha até cama Tinha guarda-roupa Não consegui ver ali ainda se tem Mas a última vez que a gente veio Tinha um guarda-roupa, se eu não me engano E tinha uma cama ou duas camas Não lembro Tem cortina na janela Então vamos lá ver como está essa casa Acompanhe esse vídeo aí Que eu vou mostrar detalhes Dessa casa pra vocês Não esquece de deixar aquele like aí Pra fortalecer Se inscrever no canal E bora pra mais uma aventura Galera, olha essa cena Olha o matagal que tem aqui Cara, um dia dá até pra poder explorar E ir pra dentro aí Pra ver se nós achamos alguma coisa Vamos ver se a gente consegue Passar aqui no meio desse mato Não sei se vocês vão conseguir ver lá Olha o pedacinho lá Quem lembra? Cara de céu O problema é passar aqui em velho Vamos seguir Seguir Tem alguém aí? Tem alguém aí? Oi? Galera, estou até com medo de entrar nessa casa aqui. Olha isso. Vamos ver se não tem ninguém aí, pessoal. Olha lá, pessoal. Galera, duas piscinonas top. Olha que casa. Tem alguém aí? Boa tarde. Olá? Quem lembra desse sofá aqui? Cara, não estou conseguindo ver, pessoal. Estou colocando a câmera aí. Pessoal, essa casa é muito assustadora. Muito, muito, muito. Olha ali, mano. E pessoal, aqui parece que era uma porta. Aqui também, sei lá. Posso te enganar. Fogãozinho a lenha, churrasqueira. Olha que churrasqueira. Galera, outra churrasqueira. Fogão a lenha. E olha essa porta. Cara, estou me arrepiando só de entrar aqui dentro, cara. Eu vi um negócio ali ficar uma cobra, cara. Peço a proteção de Deus para poder entrar nessa casa aqui. Me dê licença. Meu Deus, mano. Que negócio louco. Me dê licença. Olha que casa esquisita, mano. Aqui é onde eu falei para vocês que parecia a porta, galera. Olha uma e a outra ali, olha. Um litro de cachaça. Cara, quem lembra dessas correntes aqui, olha. Pessoal, quando eu vim aqui, essa corrente chegou a levantar assim, olha. Bem alto assim e voltou. E aquele sofá chegou a arrastar. Cara, estou todo arrepiado. Não sei se está pegando a câmera. Estou todo arrepiado, mano. Uma almofada aqui, olha. Uns negócios. Mano do céu. Vi uma mulher aqui nessa porta aqui, cara. Você está aqui? E... Você está aqui? Você está aqui? Galera, olha, tá tendo um pedaço de calça aqui, um short, não sei, uma lata, outra lata lá, uma suma, cara do céu, que é muito esquisito. É uma casa que a gente tem ainda que investigar muito, pessoal, tem que investigar muito. A gente descobriu que tem um espírito de uma mulher aqui, cara. Olha os detalhes, mano, será que sai água aqui no espelho? Tem alguém aí? Oi? Cara, tem uma aranha enorme aqui, mano, olha ali. Coberta. Bicho papão tá aí? Pessoal fala que bicho papão fica em barracão, né? Cara, que esquisito, ó, ali tinha outra porta, ó, aqui outra porta. Senhora, está aqui? Oi? 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 cuidado tá um de dia aqui ó tá dando um negócio ruim cara negócio estranho velho você é louco o caraca mano deixa eu fechar essa porta aqui e vamos lá para a parte da opa quem que fez barulho aí poderia se manifestar e a fazer algum outro barulho mover alguma coisa e quem tá aí E aí a senhora E aí E aí Caraca, velho Pessoal, vamos lá pra parte da piscina Cara, tem uma presença muito forte aí, cara E não é uma presença boa não, viu? Cara do céu Tem uma escadinha aqui Pessoal, vocês viram como que é essa casa, né? Agora, quer ver? Eu vou mostrar ela desse ângulo aqui Que eu tô vendo ela E depois vocês olham o tamanho da piscina Que louco, mano Olha isso, galera Olha essa casa Nossa, que sinistra, mano Olha, no meio de um mato E olha ali, ó A piscina Ali tem um banheiro, ali, ó Tipo um vestiário Pra vocês terem ideia Essa aqui é a piscina das crianças Olha o tamanho, cara Isso é enorme, mano Grande pra caramba E agora E agora A mais top é essa daqui, ó Essa piscina cobre eu, tá, galera? Eu já peguei Já entrei dentro dela Lá no final Lá, ó É mais fundo Lá cobre E cobriu eu Olha o tamanho dessa piscina, cara Pra aquela casa lá Caramba, cara A piscina é muito top, cara Olha Tem uma escadinha ali, ó Caraca, mano Caramba, cara Cara, mano, eu acho que tivesse sido tipo um banheiro dos homens e outro das mulheres. Uma vez que eu vim aqui a noite eu ia estar aí e escutei um grito, cara. Eu acho que foi nesse daqui, eu não me recordo se foi nesse ou no outro. Cara, olha que piscina, mano. Olha essa casa. Galera, eu vou deixar meu Instagram aparecendo aí, ó, agora, Thiago Furacão. Entra no meu Instagram, pra quem não me segue, me segue lá. E pra quem já me segue e pra quem não segue, deixa lá nas mensagens pra mim, manda um direct pra mim. Qual pergunta vocês querem que eu faça no Spirit Box aqui à noite? Aqui tem o espírito de uma mulher, de uma senhora. E eu vou vir tentar fazer uma comunicação com ela. Então eu quero que vocês deixem ideias de perguntas que eu possa fazer pra ela. Não sei, qualquer pergunta aí, as melhores perguntas eu vou estar perguntando. Suponhando o porquê que ela morreu, eu já tentei perguntar, mas a gente pode tentar novamente. Deixa no meu Instagram as perguntas que eu vou estar usando as perguntas de vocês. As melhores perguntas eu vou estar fazendo no contato que eu vou tentar à noite. Cara, que caso estranho, mano. Isso é louco. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui, galera. Corre lá no meu Instagram e já deixa a sua pergunta. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau.